Pessoal, bom dia! Essa daqui é a aula 15 e a gente vai começar a ver simetrias no contexto de spinores e no contexto também da equação de Dirac Vocês viram em mecânica clássica Só confirmar se está gravando Sim, se está gravando Vocês viram lá em mecânica clássica que a gente pode emular a rotação no espaço de três dimensões no R3 através das matrizes de Euler E essas matrizes são formadas por senos e cossenos apropriadamente dispostos nas entradas das matrizes que a gente vai ver com detalhes daqui a pouco Mas o que importa aqui é que questão de notação Lá em mecânica clássica vocês viram que esse ângulo, o ângulo equatorial é a rotação em torno do eixo Z denotado por Φ o ângulo azimutal que é a rotação no plano em algum vetor disposto aqui em torno de algum vetor disposto no plano XY é implementado pelo ângulo θ e o último ângulo aqui chamado de Ψ então qualquer rotação no espaço ela pode ser implementada através de matrizes especiais ou seja, de determinante 1 igual a 1 unitárias 2 por 2 unitárias a inversa é emetiana conjugada e elas são matrizes complexas bom, esses ângulos de Euler eles são bastante práticos em diversas aplicações esse ângulo Φ o primeiro ângulo Φ aqui a rotação em torno do eixo X ele é chamado de ângulo de rolamento o ângulo θ o ângulo azimutal ele também é chamado de ângulo de arremesso ou arfagem é bastante comum em filmes a gente vê ângulo de arfagem e Ψ é o ângulo de guinada ou seja é o ângulo aqui dado uma rotação em torno do eixo Z disposto aqui nesse desenho que no caso é um avião o grupo SO3 a gente começa lá em geometria analítica quando a gente entra na universidade a gente começa vendo em geometria analítica não exatamente com esse nome mas a gente vai aprimorar isso em álgebra linear o grupo SO3 ou seja o grupo das matrizes ortogonais 3 por 3 reais claro com determinante é igual a 1 e as rotações respectivas rotações com respeito aos eixos coordenados aqui para começar a rotação em torno do eixo Z por ângulo θ é a matriz cosseno θ seno θ menos seno θ e cosseno θ então isso daqui é simplesmente a rotação em torno do eixo Z o eixo Z fica fixo por isso o alto valor dele já é igual a 1 aqui a rotação em torno do eixo Y e a rotação em torno do eixo X de um ângulo φ e a rotação ao redor do eixo Y para o ângulo ψ então essas rotações implementam essas matrizes implementam as rotações mas a regra de rotação do grupo SO3 é determinada dessa maneira um vetor de três componentes X, Y, Z no caso também coordenadas X, Y, Z mediante uma rotação ele é levado no vetor V' que tem coordenadas X', Y' e Z' aqui só uma uma coisa aqui não é igualdade então a gente vai consertar isso agora só para dizer que ele é obtido através desse vetor na verdade não é igualdade isso daqui então vamos lá aula 15 pronto está aqui a rotação ou seja o V ele vai para um vetor chamado V' que eu chamei aqui V' e esse vetor V' é a matriz U agindo no vetor V ou seja por exemplo aqui para que a gente possa implementar a rotação ao redor do eixo X por um ângulo θ por um ângulo φ perdão a gente chama a gente chamou essa matriz a matriz U essa matriz aqui é a matriz U representada por essa matriz toda e ela vai em torno em cima sobre o vetor V de coordenadas X, Y e Z portanto se a gente fizer as contas explicitamente e comparar o resultado com as coordenadas X', Y' e Z' do vetor V' a gente obtém essa prescrição o X' não muda claro porque é uma rotação em torno do eixo X e o Y' e o Z' mudam através dessas propriedades adequadas aqui que é dadas implementadas pela matriz de rotação em torno do eixo X por um ângulo φ então rotações e vocês podem implementar isso através de rotações em torno do eixo Y ou através de rotações em torno do eixo Z portanto essa é a maneira é a prescrição de rotação em álgebra linear e geometria analítica que a gente faz dado um vetor você obtém o vetor depois da rotação chamado V' dessa maneira você multiplica a matriz à esquerda pelo vetor original tá então essas rotações com respeito aos eixos coordenados são dados por essas três matrizes canônicas e o grupo SO3 agora a álgebra de Li SO3 SO3 aqui é muito comum denotarmos álgebra de Li por equivalentes em letra gótica do grupo respectivo tá então a álgebra de Li SO3 ela é satisfeita pelos geradores de momento angular aqui Jx Jy Jz e ela é obtida através dessa prescrição tá essa prescrição em termos gerais é simplesmente que geradores do grupo são obtidos através de exponenciais de geradores da álgebra né da álgebra associada portanto isso aqui é uma prescrição inversa como obter o gerador em termos o gerador da álgebra em termos do gerador do grupo tá então é isso daqui simplesmente é um exercício olha aí só pega pega aqui essa matriz essa matriz de rotação em torno do eixo Z pegou deriva em relação a θ então aqui vai dar menos seno θ cosseno θ menos seno θ cosseno θ menos seno θ e menos cosseno de θ quando vocês avaliarem a derivada dessa matriz em relação a θ no θ é igual a 0 no θ é igual a 0 isso daqui dá 0 isso daqui dá 0 porque são as derivadas então vai dar menos seno θ menos seno θ então aqui a diagonal vai dar 0 aqui vai dar cosseno θ então vai dar 1 aqui menos cosseno θ vai dar menos 1 só que a gente está dividindo por i ou seja multiplicando por menos i então vai dar exatamente essa matriz aqui o mesmo exercício vocês podem fazer para essas duas outras matrizes e vocês vão concluir que as matrizes de momento angular em relação ao SO3 elas são dadas por essas expressões devido a essa prescrição agora as rotações infinitesimais elas são geradas por um ângulo infinitesimal delta θ e por ser infinitesimal a gente pode expandir por Taylor a nossa exponencial só primeiramente aqui só a primeira uma expansão de Taylor em primeira ordem e vocês podem verificar que os geradores do grupo da álgebra de Lee SO3 Jx, Jy, Jz satisfazem Jx, Jy comutador é igual a i, Jz façam peguem essas matrizes e calculem o comutador das matrizes vai dar isso e assim ciclicamente ou seja Jy com Jz o computador vai dar i, Jx e finalmente o Jz Jx vai dar i, Jy agora uma rotação por um ângulo teta arbitrário ele pode ser implementado através de n rotações quando n for infinito ter esse ângulo infinitesimal então quando a gente utiliza essa prescrição do momento dos geradores de rotação os geradores de rotações infinitesimais aqui a gente eleva n então isso elevado a n é a própria definição de exponencial se a gente chamar o delta teta de teta sobre n nesse limite aqui onde o n vai para infinito e o limite disso aqui vocês viram lá em FUV ou em cálculo 1 que é exatamente a exponencial então essa relação entre rotação o grupo de rotação e a álgebra de Li os geradores do grupo de rotação são obtidos através da exponenciação dos geradores da álgebra de Li e como exponencial é dado os geradores vocês podem reobter os geradores da álgebra vocês podem reobter os geradores do grupo ou seja os geradores do grupo são exponencial exponencial da matriz é simplesmente a expansão de Taylor exponencial de i vezes alguma coisa de i vezes o argumento da exponencial isso daqui é exatamente cosseno de jz teta mais i seno de jz teta então aqui estão as duas expansões do cosseno de jz e o i seno de jz fazendo essa expansão vocês obtêm essa matriz essa matriz então façam esses dois slides como exercício para os três geradores de rotação e uma rotação finita com respeito a um eixo m por um ângulo teta ele é dado através dessa maneira então aqui eles são geradores de rotação através dos em relação aos eixos fixos os eixos agora se eu quiser fazer uma rotação de não em relação a algum dos eixos mas em relação a algum eixo arbitrário no R3 é exatamente isso que eu faço essa é a nossa prescrição tá agora para que a gente possa então definir mesmo os spinores de duas componentes a gente precisa prestar atenção nas rotações em R3 mas não perante não implementadas pelo grupo SO3 como a gente viu até agora nesta aula a gente precisa ver as rotações através do grupo SO2 ou seja matrizes unitárias de determinante de determinante agora elas são implementadas através dessa maneira como lá no SO3 a gente mostrou que as rotações em torno dos eixos X e YZ eram dados por exponencial do I momento angular e como em SO2 os momentos angulares o gerador de momento angular em SO2 eles são justamente o JX é o sigma X sobre 2 onde o sigma X é a matriz é a primeira matriz de Pauli é o sigma 1 o J2 perdão o JY Y é o sigma Y sobre 2 e o JZ é o sigma Z sobre 2 então utilizando a mesma prescrição que vale para qualquer grupo de Li e sua respectiva álgebra de Li a gente obtém essas utilizando simplesmente a definição das matrizes de Pauli a gente obtém essas matrizes essas matrizes agora em SO2 a rotação ela é prescrita de uma maneira diferente do que em SO3 ou seja o vetor agora o vetor do espaço R3 ele pode ser escrito como uma matriz unitária simplesmente como uma matriz unitária então essas são as componentes do vetor o vetor em R3 ele tem componente X Y Z agora isso daqui é um vetor em matrizes 2x2 complexas tá pessoal não tem problema ficar aqui em SO2 mas seria bom a gente colocar aqui só matriz vamos colocar aqui matriz 2x2 complexa tá vamos colocar matriz 2x2 complexa por enquanto pronto tá bom então é isso a gente tava aqui beleza agora a rotação então a rotação ela é implementada ou a rotação do vetor em com relação a matrizes SO2 ela não é implementada através da ação da matriz à esquerda sobre o vetor como era em SO3 então a prescrição aqui é diferente um vetor agora ele se transforma dessa maneira a matriz U em SO2 agindo na esquerda e a matriz U daga agindo no vetor à direita tá então exemplo na verdade é um exercício calcule o vetor V' né dado pela rotação é prescrito por SO2 onde a matriz de rotação é essa daqui tá então façam esse exercício determina as componentes x' y' z' do vetor rodado tá ou seja façam esse cálculo tá façam exatamente esse cálculo e igualem ao V' só que o V' ele é z' é uma matriz 2x2 complexa de componentes z' x' menos y' menos z' e x' mais y' certo então façam isso pro z determine as componentes do vetor rodado em termos x' y' e compare com o resultado anterior que a gente já fez pro SO3 pra ver se tem alguma diferença tá então façam isso para é pra essa matriz mas eu sugiro também fazer para as três matrizes essa prescrição pra vocês compararem com o resultado da rotação lá que a gente vê em álgebra linear tá agora a questão das simetrias agindo em espinores um espinor né até agora é claro que o espinor né a solução lá da equação de de Paul Schrodinger né por exemplo aqui um espinor de dois componentes né é um elemento do espaço de Hilbert etc mas como um um vetor né como um um elemento que age a transformação linear ele pelo que a gente viu até agora a gente não falou nada de simetrias né então até o instante como que a gente vai saber se se a gente vê um vetor de duas componentes né um vetor coluna de duas componentes complexas como que a gente vai saber se é um vetor ou se é um espinor né então o que difere um espinor de um vetor de aqui no caso de duas componentes é justamente a lei de transformação perante o grupo nesse caso SO2 tá que a gente ainda não está em relatividade então um espinor de duas componentes ele se transforma dessa maneira sob transformações de SO2 ou seja o o vetor depois da da ação de matriz de rotações né no caso de SO2 ele se transforma em um vetor alfa linha que é exatamente u à esquerda agindo no espinor alfa agora um espinor conjugado o alfa daga se o alfa é um vetor coluna de componentes complexas então o alfa daga é um vetor linha do conjugado dessas componentes complexas ele se transforma né claro você tem que conjugar a matriz então ele se transforma dessa maneira o alfa daga ele se transforma em um alfa daga linha que é simplesmente o complexo conjugado dessa transformação ou seja alfa daga o daga tá agora primeira observação é o seguinte esse produto alfa daga alfa de dois espinores de duas componentes ele é variante perante transformações de SO2 por quê? o alfa daga ele vai se transformar em um alfa daga linha o alfa vai se transformar em um alfa linha só que o alfa daga linha ele é alfa daga u daga o alfa linha ele é u alfa então escrevendo esses esses dois espinores transformados a gente obtém essa expressão só que u daga u por definição do grupo SO2 é a própria identidade né então isso daqui é invariante esse produto só que a gente pode então o alfa daga alfa ele é variante perante SO2 só que agora a gente pode tentar fazer um outro produto o alfa alfa daga tá o alfa alfa daga se a gente olha só o alfa alfa daga ele vai dar uma matriz dois por dois complexa é só multiplicar o alfa o espinor coluna pelo espinor linha vai dar uma matriz né isso daqui é um vetor duas linhas por uma coluna esse é o vetor uma linha por duas colunas então vai dar o resultado disso vai dar uma matriz dois por dois tá agora se você né então o alfa se transforma como o alfa e o alfa daga como o alfa daga o daga só que quando eu multiplico a esquerda por um uma matriz e a direita pela matriz conjugada essa regra é regra de transformação de vetor então esse objeto alfa alfa daga ele se transforma como um vetor perante SO2 então a gente pode escrever isso como um vetor tá faça aqui explicitamente a a a multiplicação tá do alfa pelo alfa daga e vocês obterão isso daqui tá no caso pessoal onde aqui eu fiz no caso onde essas componentes são reais né então por isso que não tem nenhum nenhum conjugado aqui mas façam façam aqui o caso mais geral tá onde esses caras aqui são essas componentes são conjugadas então isso daqui vai dar alfa 1 né é vamos ver isso façam façam essa essa multiplicação aqui igualando esses essas duas matrizes vocês tem que o x é dado em termos das componentes pinor o y também e o z dessa maneira tá agora a gente fala que o SO2 é o recobrimento duplo do grupo SO3 vamos entender isso olha só a rotação SO2 né a rotação do SO3 a gente viu que é simplesmente pega um vetor e multiplica a esquerda por uma matriz U certo agora a rotação SO2 ela é implementada por U a esquerda e U da H direita só que tanto faz você considerar U positivo ou U negativo então uma matriz U em SO3 ela está relacionada a duas matrizes U em SO2 e esse sinal positivo ou negativo é exatamente isso existe uma ambiguidade tá então a gente a gente fala que o SO2 é o recobrimento duplo do SO3 esse aqui é o grupo Z2 é o grupo gerado por pelos elementos 1 e menos 1 tá nesse caso então enquanto a rotação em SO3 a rotação é implementada por essa expressão lembrando aqui que não tem igualdade né a rotação em SO2 é implementada dessa maneira e tanto faz o sinal tá até agora a gente viu SO2 e o vetor ele é dado dessa maneira tá só que é interessante a gente colocar o tempo na jogada então quando a gente coloca o tempo a gente vai tratar de matrizes 2x2 complexas de determinante 1 tá então vetores no espaço-tempo eles podem ser vistos como matrizes hermitianas 2x2 complexas tá a norma do vetor né no espaço-tempo é exatamente o determinante dessa matriz né se vocês calcularem o determinante dessa matriz vai dar c² t² menos x² menos y² menos e² né e essa é exatamente a norma do vetor tá a lei de transformação de vetores segue a mesma do grupo SO2 porque a gente pode emular as propriedades do SO2 colocando o tempo né então a lei de transformação do vetor enquanto matriz 2x2 complexa é essa onde o A agora não é o elemento só de SO2 mas o elemento de SL2C e esse SL2C é chamado grupo de Lorentz tá vocês viram em algum lugar da graduação possivelmente em estrutura da matéria e diversos eletromagnetismos também que boosts né ou seja impulsos eles são gerados por essa expressão então aqui a gente tem boosts temporais né claro e só no eixo x e o eixo y e o eixo z por enquanto eles são deixados intactos tá se a gente definir o gama né a notação comum dessas dessa desse termo 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 onde c é a velocidade da luz a gente chama isso de gama e beta a razão entre a velocidade e a velocidade da luz né então x0 é igual a ct x1 é igual a x x2 é igual a y x3 é igual a z né perante essas definições boosts né na direção x linha x e t eles são podem ser escritos dessa maneira mais tarde né no próximo slide a gente vai ver que isso pode ser escrito em termos então de uma matriz né como olhem só se vocês fizeram essa conta gama quadrado menos beta quadrado gama quadrado né isso aqui vai dar 1 abra essa conta e faça vai dar 1 então existe um ângulo fita o que isso daqui é um cosseno hiperbólico quadrado e esse termo daqui vai ser um seno hiperbólico quadrado tá porque satisfaz cosseno hiperbólico quadrado do ângulo menos seno hiperbólico quadrado do ângulo vai dar 1 então a gente tem essa prescrição aqui tá e claro se o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico são dados então o tangente hiperbólico de φ é beta que é igual a v sobre c né como eu disse essas transformações de impulso os boosts eles podem ser expressos né através essa igualdade é equivalente a essa igualdade tá é exatamente essa igualdade aqui lembrando de novo que o gama foi definido como cosseno hiperbólico de φ e o gama beta como cosseno hiperbólico de φ tá é boost então essa é uma matriz de boost esse é o boost em relação a eixo x então o o elemento da álgebra de Li desse grupo gerador do boost vai ser dado por essa própria prescrição então faça essa conta pega essa matriz aqui deriva o termo em relação a φ e multiplica né faça depois o φ é igual a zero e depois multiplica por menos 1 por menos i né então o resultado disso vai dar essa matriz kx a mesma coisa é similarmente para a matriz y no boost o boost em relação ao eixo y e t né é a mesma coisa para o boost nos eixos z e t então a gente tem essas matrizes agora o interessante é o seguinte a gente vamos pegar as matrizes de rotação que a gente já calculou e a gente simplesmente coloca a gente tira o menos i né é dessa matriz por evidência e a gente mergulha a gente embebe essa matriz é em r 4 tá então isso aqui é uma matriz de rotação em r3 a gente tem que estar aqui a gente tem que mergulhar ela no espaço de Minkowski então é simplesmente essa própria matriz só que tem uma coluna mais de zero aqui ó tem uma coluna mais de zero e tem uma linha de zero é a mesma coisa para as outras matrizes tá porque como essas matrizes aqui geradores do boost são 4x4 então essas matrizes geradores do momento angular também tem que ser 4x4 tá simplesmente por essa razão agora o boost e as rotações calculem o comutador dessas matrizes jx jx jy jz com as matrizes kx ky e kz tá façam esse exercício vocês é é provarão que o computador entre kx e ky é igual a menos ijz ciclicamente tá e jx kx jy é ky j z kz elas são zero tá então é a gente tem todas as relações de computadores das matrizes e para facilitar a notação definindo-se um vetor j como sendo cujos componentes são geradores do momento angular e o vetor k cujos componentes são geradores do boost a gente pode definir esses novos operadores a é igual a meio de j mais ik e b é igual a meio de j menos ik se vocês calcularem agora os comutadores de a e b né ou seja das componentes de cada uma das componentes vocês vão ver que tanto a quanto o ax o ay az né quanto o bx b y bz satisfazem uma álgebra su2 de um momento angular e elas são ortogonais o ax a y az calculado comutador com bx b y bz tá ou seja esses nove comutadores eles são zero então significa que são duas álgebras su2 ortogonais cada uma gerada por a e b isso é interessante porque falou em su2 você falou em momento angular então momento angular ele tem representações j e j linha onde um j ele está em um su2 esse aqui gerado por pelo gerador a pelo né pelo operador a né a x a y a z e o j linha que tá no outro su2 gerado por bx by e bz tá tem um caso especiais que é o seguinte que vão ser de nosso uso aqui e casos especiais que geram os spinores os spinores de duas componentes é olhem só quando o b foi igual a zero você tem que o j é igual a ik né quando o b é igual a zero e quando o b é igual a zero significa que o j é igual a zero quando é reciprocamente quando o a foi igual a zero significa que esse cara é igual a zero né então o j é igual a menos ik né e o índice de momento angular é igual a zero então quando o b é igual a zero você tem essa representação j zero do 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 grupo de lorins tá só que spinores spin meio pra j é igual a meio representação meio zero indica que né o meio zero meio zero o b é igual a zero então o j é igual a ik então como o j já é o jx é o sigma x sobre 2 onde o sigma x é a primeira matriz de Pauli jy é o sigma y sobre 2 e o jz é sigma z sobre 2 onde essas são as matrizes de Pauli né e como a gente mostrou que o j é menos ik então o j o vetor j é sigma sobre 2 o vetor sigma sobre 2 e o k é menos ij ou seja menos i sigma sobre 2 isso significa que spinores de duas componentes que são representações meio zero do grupo de Lore se transformam dessa maneira exponencial né o o xi vai para o xi linha que é a exponencial do gerador o primeiro gerador é o gerador de rotação né é i sigma é ponto teta né j é ponto teta menos i né tem pessoal olha só é i vezes o gerador só que o gerador ele é j mais ik né a gente mostrou aqui para o para a representação meio zero o j é sigma sobre 2 e o k é menos i sigma sobre 2 então vai ficar o i sigma sobre 2 né o teta é o ângulo de rotação e fi aqui é o ângulo de boost né menos i esse menos i cancela com o i que deveria estar multiplicando todo mundo então aqui é só meio tá aqui é só meio é sigma vezes o ângulo de boost e a gente pode então é colocar em evidência aqui sigma tem sigma então a gente pode colocar em evidência tá então essa teta é o ângulo de rotação e fi é o ângulo de boost esse teta é um vetor tá porque a gente não sabe em relação a que eixo pode ser um eixo arbitrário e pra j linha igual a meio a representação zero meio né a gente tinha mostrado aqui que a gente tinha mostrado que é j é igual a menos i k né j é menos i k então opa só um pouquinho isso j é igual a i k pra b é igual a zero j é igual a i k pra e igual a zero j é igual a menos i k perfeito beleza então j é igual a menos i k pra dois espinores né pra espinores de dois componentes que que são da representação zero meio do grupo de Lorentz a gente tem só a diferença desse sinal mas isso já 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 é uma já já faz tudo né é é é é é uma diferença só de sinal mas fisicamente é uma rigravolta extrema e portanto os espinores dessa representação se transformam dessa maneira tá essas representações elas são elas não são equivalentes ou seja você não pode não existe transformação em su2 é que levam uma na outra tá então elas são duas representações realmente distintas e finalmente o espinor de Dirac né formado por dois espinores onde o de cima são espinores de duas componentes e o de baixo também é um espinor de duas componentes o espinor de Dirac então ele tá nessa representação meio zero mais mais zero meio e a parte de cima se transforma da maneira é é meio meio zero né e a parte de baixo se transforma como de maneira zero meio ou seja da representação zero meio e a gente pode identificar na representação de Vile é o espinor C como espinor de mão direita e o eta como espinor de mão esquerda tá se a gente considerar somente boosts só boosts olha só é espinor de mão direita se transforma dessa maneira que é o próprio C então só boosts essa parte aqui teta é igual a zero tá essa parte teta é igual a zero então vai ficar simplesmente essa expressão aqui tá só conferir uma coisa perfeito tá porque aqui olha só aqui tem um exponencial de i sobre 2 sigma né exponencial de i sobre 2 tá faltando um meio que é isso 4 pinor vamos consertar isso agora i sobre 2 e aqui é i sobre 2 tá beleza agora sim então isso daqui né com boost essa parte vai dar zero esse i vai cortar com menos i então isso daqui é simplesmente exponencial de meio de sigma ponto fi fi é o ângulo de boost né então se transforma dessa maneira olha só aspectos físicos como o gama é 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 e o beta é v sobre c então o gama a gente pode para quando o beta é pequeno né é claro é para qualquer beta a gente pode é quando a velocidade não é muito grande né então a gente pode fazer essa expansão de Taylor né da 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 função e energia você já sabe que energia relativística é gama mc quadrado e o momento relativístico é gama mv né então se a gente utilizar somente os dois primeiros termos aqui da expansão de gama quando o beta for pequeno então a energia é mc quadrado energia de repouso mais energia cinética tá e se a gente utilizar só o primeiro aqui o termo da expansão de Taylor a gente tem que nesse limite de baixas velocidades o p é igual a mv mesmo né e agora né a gente viu que considerando somente boosts né o ângulo de rotação é em relação a espacial né o ângulo vetor de rotação é a gente tem essa transformação né como a gente viu que é a gente pode escrever gama como conseno hiperbólico do phi que é o ângulo de boost ângulo de boost e o gama beta como conseno hiperbólico de phi que é o ângulo de boost é o phi então a gente pode simplesmente utilizar aqui a fórmula de arco metade e utilizar a definição do cosseno hiperbólico e né por que? porque aqui a gente tem a gente escreveu esse exponencial como cosseno hiperbólico de phi sobre 2 e um seno hiperbólico de phi sobre 2 né então esse cosseno hiperbólico de phi sobre 2 dá pra gente escrever utilizando arco metade com raiz de e mais mc quadrado sobre 2 mc quadrado e o seno hiperbólico analogamente a menos desse sinal tá então é uma maneira nos livros lá no Peskin por exemplo que vocês verão é que o espinor de de quiralidade né de quiralidade de mão direita ele se transforma dessa maneira tá simplesmente escrever esse cosseno hiperbólico de phi sobre 2 o seno hiperbólico de phi sobre 2 dessa maneira em termos da energia da massa e da velocidade da luz e o vocês podem fazer o mesmo exercício para espinores espinores de mão esquerda e vocês é chegaram a é nada né transformação então a menos desse sinal aqui né é esse sinal essa exponencial com esse sinal negativo vai dar esse sinal negativo aqui então essas são as maneiras de transformação de um espinor tá portanto é exatamente por essa razão que que espinores é isso é espinor ou seja eles transformam perante transformações de boosts né espinores então não são vetores coluna né espinores de dois componentes não são espinores coluna simplesmente eles transformam dessa maneira perante transformação de lois das representações meio zero e a representação zero meio do grupo de lois se transforma dessa maneira tá dessa maneira tá bom então por hoje é só façam as listas e os exercícios obrigado